Pietra, Chef Kids de hoje, vai ensinar a fazer receita de bolo de milho. Vamos, Pietra? Vamos. Então vamos. Faz o que primeiro? Vai. Nós vamos pôr no liquidificador primeiro todos os ingredientes, exceto o fermento. Que aí a gente vai pôr por último e bater só um pouquinho. Tá bom. É bom a gente começar pondo os ingredientes líquidos pra misturar melhor, quando a gente for pôr o fubá e o milho. Então aqui, três ovos. Os ovos é a clara e a gema, não precisa separar nem nada. Três. Três ovos. Tá. Meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. Três ovos, meia xícara de óleo. Sim. São só seis ingredientes, é super facinho. Tá bom. Agora a gente pode começar pondo o pozinho, as coisas. Vamos começar pelo açúcar. Açúcar é uma xícara bem cheia. Uma xícara bem cheia de açúcar. Sim. Tá. Depois. Aí vem oito colheres de sopa de fubá. Cheia também? Cheia. Aquelas assim, cheia, cheia. É, mas tem aquelas colheres de sopa que são bem grandes, né? Aí pode pôr meio rasinho. Tá. Quantas de fubá? Oito. Oito colheres de sopa cheias de fubá. E por último tem o fermento, mas nessa primeira batida, assim, a gente põe uma lata de milho. Uma lata de milho. Vem cá, Rubiá. Vem aqui. A gente não usa o soro. Quando você abre a lata de milho, tem aquele sorinho, né? Pode tirar. É só o milho mesmo. Ah, tá. Sem o líquido. Sim. Agora vamos bater? Vamos. Enquanto a gente bate aqui, você vem aqui comigo? Vou. Pra gente conversar um pouquinho? Sim. Então vai. Vem. Ô, Rubiá, cuida aqui pra gente. Vem cá. Vem aqui. Vamos conversar enquanto a Rubiá bate ali. Se a gente ficar lá, a gente não consegue escutar. Quanto ano você tem mesmo? Eu tenho 12 anos. 12 anos. Vai ser chefe de cozinha? Ah, eu quero ser médica. Médica? Médica. Não sei que área, mas... É? Mas pode ser comunicadora também, né, gente? Porque fala tão bem, né, não? Obrigada. Não é, Didi? E o pai faz o quê? O meu pai, ele é médico, ele é cirurgião torácico, né? E por isso você quer ser médica. É, na verdade, toda a família dele é médica. E aí tem uma pequena influência, assim. Mas desde pequena eu assisto algumas coisas e tal, e tenho vontade, né? Eu acho que eu quero ser cirurgião. Mas se for clínica também é uma delícia. Ah, é? Vamos voltar. Já bateram aqui pra nós. A Rubiá tá com a mão na massa. Vai lá. Obrigada, Rubiá. Porque a gente queria conversar. Senão a gente não consegue conversar e vocês escutarem a gente. Sim. E agora? Agora quando bate bem, na hora que a gente for batendo, a gente pode parar um pouquinho pra bater, misturar com a espátula e bater mais um pouco. Tá. Mas aqui já tá bem batidinho. Aí agora a gente põe o fermento, que é uma colher de sopa. Uma colher de sopa de fermento. Sim. E vai bater mais um pouquinho. É, no liquidificador. Só que é importante bater só um pouco, porque se você bater muito, o fermento não vai ter efeito no final. Mas se você bater pouco, ele vai ficar aquelas pedrinhas que a gente não quer no bolo. Tá. Então a gente vai botar. Só um pouquinho mesmo. Só um pouco. Que a gente tem que passar a espátula pra não ficar essas pedrinhas de fermento. Tá vendo? Aqui no cantinho. Tá. Aí depois você vai colocar na forma untada e enfarinhada. É. Enfari... Enfariada. Como é que é? Enfariada. 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 Nossa, que difícil. É, só que a gente passa a manteiga e o fubá. É importante quando a gente for untar a forma com a farinha, a gente unta com a farinha que a gente vai usar no bolo. E nesse caso é o fubá. Entendi. E não vai farinha de trigo, nada. Então a gente unta com a manteiga e com o fubá. Entendi. Vou ter só mais um pouquinho aqui, o fermento. Tá. É só um pouquinho. Aí você vai colocar no forno quantos minutos? É de quarenta a cinquenta minutos, mas eu deixo em torno de quarenta e cinco minutos. Quarenta e cinco minutos. É. Quantos graus o forno? É de cento eitenta a duzentos graus. De quanto? Cento eitenta a duzentos graus. Cento e oitenta. Ah, que lindo. Vai, Pietra. Tô cento eitenta a música. Escura. Ó. Pode colocar aqui, minha flor. Ah, tem que pré-aquecer o forno. Uns dez minutinhos. Já tá pré-aquecido lá, já. Eu acho. Calma aí. Tá nada. Pera aí. Tá. Não, tá sim. A gente já pré-aqueceu. Já. Então, vou colocar um pedaço pra você e um pra mim, tá? Tá bom. Hum, esse bolinho agora tá de bolo de milho com cafezinho. Quentinho aqui é gostoso comer, mas a gente fez antes, né? Aí esfria. Ó, Pietra, esse é o seu. E esse é o meu. Obrigada. Você gostou de ter vindo aqui? Ai, sim. Eu muito gostei. É legal, né? Sim. Sabe virar o zainho? Hum. Tá sim? Vamos tentar? Aqui, ó. Vamos olhar pra essa câmera aqui. Vai. Vai, agora. De virar o zainho! Menina, que gostoso. Gostou? Uhum. Ai, eu acho uma delícia. Gente, que bolo gostoso, rapidinho de fazer. Fácil, simples, festa de nina chegando. Com certeza. Adorei. Pra fazer a festa no condomínio, na escola. Mola. Adorei. Dá um abraço, minha linda. Obrigada por ter vindo, tá bom? Obrigada a eu. Daqui uns dias é sua irmã ali. Sim. Né, a Mari? Que vai fazer, viu, mãe? Tá bom? Queridos, eu vejo vocês amanhã, tá bom? Às duas da tarde, ao vivo, aqui no Vitrine Revista. E não se esquece, tudo que você fizer, faça com amor, tá? Tchau.